Eu passei hoje na chapelaria Azevedo. Eu falei, pô, vou comprar esse chapéu pra quando o Luís for tocar o fado dele, eu botar o meu chapéuzinho. Vai lá, vai lá. O meu amor é longa a história Não se conta num sofá duas noites Sem que eu dormisse Não me cabe na memória As horas vêm que acordar Eu esperei que a vida me sorrisse É uma pessoa que não gosta da cultura do outro povo e porque não gosta da própria cultura. E nós só gostamos da nossa cultura quando ouvimos cultura do outro. Já que sou o brasileiro do tempero, do batupe, do trupe, do picadeiro, do pandeiro, do remake, do pique, do funk, rock, do toque, da platinela, do samba, na passarela, dessa alma brasileira despegando da ladeira, na zoeira da panguela. E quem foi? E fez o samba emulado E fez o corpo sambar E fez a emma gemer na boa Dama Lume foi escrita em inglês. Chamava-se? Dama Lume. É o... É o... É o... É o... É o... You got into my life Like a magic balloon In a glass of champagne Ah, já não põe nessa, tá? A trip was born, it was hard The bed was falling apart And the sun was like a hurricane Eu acordei Eu acordei Eu acordei Me espreguiçei Me espreguiçai Olhei Pela janela No meu jardim Nasceu flor amarelo O Pierre é um inferno A gente diz Copa E ele escreve uma letra A gente diz Vou no banheiro E ele escreve uma letra E depois quando a gente chega do banheiro Tem que terminar a letra Que ele começou Essa possibilidade de comunhão que nós tínhamos, eu acho Dessa qualidade exuberante da música e da coisa do Brasil Foi se perdendo As grandes máfias nacionais e internacionais Tomaram conta do mercado da música E expulsaram a música Porque a São João onde eu festejava Noite de São João Para além do muro do Melquintar Eu imagino, mas não me lembravam Havia uma discussão Que ela adora discutir E virava-se para mim E começava a dizer Eu estava full E me olhava para ele Não quero saber as coisas do palco Eu resolvo Pois é, amor Eu não tenho um pain, Sergito se esconde para mim Ai, pare-se em cima, é perdi Tem tudo, não chega, se engane 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 Conhecer a artista que eu mais admirava e que ainda hoje é a artista que eu mais sempre me ouvir. Claro que tem um impacto enorme. Enquanto, como muitas outras, tu estás com uma estrela, uma estrelinha, aqui sentado e já é um problema, uma tensão, uma coisa e tal. E com a Amália, tu te lembrava. O que é essa, Pritinha? Conta a história ainda. Hum, é pá, já são várias. Minha Amália, eu me encorque a fé. Um dia, ainda te vou pedir para me deixar gravar este tema. Se disseres já que sim, vai ficar gravado. Prontas, uuuuh. O que lá vai já deu. O que tinha a dar, não. Quem não ganhou e os ouço disse. Quem perdeu há de ter. Mais cartas para dar. Enquanto alguns fazem figura, outros se cumbrem à retora. Chega aonde tu quiser. As graus apanham a tua rota. Enquanto houvesse estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houvesse estrada para andar. Enquanto houvesse vento acima, a gente não vai morar. Enquanto houvesse estrada para andar. Enquanto houvesse estrada para andar. kita amar.